Eu te não vou passar lá Vamos lá, meu Deus Pau! Vem lá, né? Tchau! Já tem isso, tá aqui pra mim Já tá aí, amor Não há mais não. Não há mais não. Vou pegar sua mão. Vou pegar a porta. Agora eu vou pegar uma glass. Oh, é isso aí? A glass está na frente. A glass está na frente. Ele está colocando aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Não se fala como o que é? Mas ele não está ligado com nada. Olha aí, vai com uma garra! Olha aí, o que é? E aí, relax, relax, man.